Tá todo mundo ligado nesse mortão no Brasil Chamam isso de amor, eu também... Ô Gustavo, esse casalzinho, ou melhor, é dois irmãos, né? Irmã e irmão. Irmã e irmão, sou fã dessa dupla. Eu também sou. É da cidade de Londrina, terra do nosso governador, e pensa num sucesso que essa dupla tá fazendo em toda a região de Londrina, um dos shows mais solicitados. Você também é de Londrina? É, bão também. Olha, os conterrâneos. Bão também. Vamos aplaudir com carinho, Mariana e Matheus! Não era pra te amar, mas eu não ia. Vamo lá! Eu já sabia que era pegar de tempo sair com você. Todo mundo dizia, cuidado, mas eu resolvi pagar pra ver. Eu já sabia que ia ser mais um na sua coleção. A curiosidade me jogou em suas mãos. Tudo que não presta e proibido é sempre mais gostoso. Vou mentir se eu disser que não quero te ver de novo. O problema é que ao seu lado eu me transformo sem pensar e esqueço de mim. Você sempre me diz o que eu precisar de mim. Não era pra te amar, mas eu amei. Nem pra me apegar, mas me apeguei. Não era pra te amar, mas eu amei. Não era pra me apegar, mas me apeguei. Era só pra ficar, fiquei, gostei. E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Não sei. Eu já sabia que era pegar de tempo sair com você. Todo mundo dizia, cuidado, mas eu resolvi pagar pra ver. Eu já sabia que ia ser mais um na sua coleção. A curiosidade me jogou em suas mãos. Tudo que não presta e proibido é sempre mais gostoso. Vou mentir se eu disser que não quero te ver de novo. O problema é que ao seu lado eu me transformo sem pensar e esqueço de mim. Você sempre me diz o que eu preciso ouvir. Não era pra te amar, mas eu amei. Nem pra me apegar, mas me apeguei. Era só pra ficar, fiquei, gostei. E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei.